E aí galera, Trunks? Peter aqui. Diz uma coisa galera, na boa. Você já foi zoar alguém? Já foi zoar aquele teu amigo? Fazer aquele bullying? É prático? O que você sempre costuma fazer? E quem se deu mal foi você? Já. Só que ninguém filmou, né cara? Mas tu se deu mal. Eu já fiz isso. Fui zoar alguém. Pô, eu lembro até hoje. Eu nunca, cara, te falando, eu não bebo. Eu odeio bebida alcoólica. Mas eu já quis fazer isso pra testar, pra ver o que você... Aí eu tinha bebido. E fiquei, porra... Aí fui entrar numa de brigar com o meu irmão mais novo. Não é novo, quero frango. Fui dar uma rasteira nele, rapaz, e eu caí. Fui dar de novo, caí de novo, aí desisti. Esse aqui é o negócio. Você vai zoar alguém, tem que tomar cuidado. Tem que estar preparado, rapaz. Cuidado. E é isso que a gente vai ver hoje. Momento Karma. Vamos pensar aqui. É esse que é o momento Karma. Você vai zoar e quem se deu mal foi você. Então vamos ver hoje o momento Karma. IMPOSSIBLE NO REIR. E é sério mesmo, cara. IMPOSSIBLE NO REIR. Olha aqui ó, ó, ó. É espanhola. IMPOSSIBLE NO REIR. Eu até me lembro do ligeirinho. Quem lembra do ligeirinho aí, do vilbo? Lembra do ligeirinho? É, eu lembro. Bota aí na tela depois, editor. MADRE DE DEUS, TEMOS PROBLEMAS. Vamos lá, vamos lá. Eu tô embrumando, né? Vamos lá. Editor, embrumo com alguma coisa, é... não tão sash, né? Mas é uma coisa bacana aí pra galera. E motor. Acabou, editor, acabou. Dois, três e... UAU! Ela vai citar a mão. Ela vai citar a mão. Ela tá rindo, bacana, bacana. Pelo menos a gente sabe quem vai citar a mão. Se deu mal o cara que jogou água e o cara que tava filmando. É... Ah, minhas pregas. Perdeu os três ali, cara. Quem que vai citar a mão nesse aqui? É... Ainda bem que o gelo não deu crack, né? Ela vai cair lá dentro. Aí, brother. Na boa. Bem feito pra esse fia da zunha, cara. O cara passa, vai dar um chute. Tá cheio de maluco, mãe, cara. Eu não sei o que o carro fez antes. Eu não sei. Então, pelo que eu tô vendo aqui, bem feito pra esse maluco. Eu fico... Cara, já aconteceu isso. Eu tô num tranço. Simplesmente o cara passa e dá um chute no meu retrovisor. E eu tava no trânsito, sem fazer nada. O cara cismou com o meu carro. Tem uns malucos desses tão abusando pra caramba em trânsito, cara. Cara, olha, o moleque tá tranquilo ali. Mas doeu? Doeu? Ele perdeu? Provavelmente perdeu o molar aqui na frente. Eu não sei se eu sou... Não sou muito bom em dentista, não. Mas deve ter seu molar. O molar é um incisivo, não sei. Que vacilo. Ah, brother. Ah, não faça isso, cara. Cara, o carro não amassou, cara. Cara, na boa. Não dá pra rir de uma coisa dessa. Esse cara deve ter um estilo de borracha num cara desse fazer uma coisa dessa com o carro. Na boa, cara. Eu fico indignado com isso. Porra, cara. Pegaram? Pegaram os cara? Pegaram, meu irmão! Porra, cara! Porra! Isso, cara! Isso que eu quero ver, cara! Foi comemorar antes e ferrou. Não. Mas ninguém... Não! Ninguém pode pôr ela. Você não pode tocar ela. Mas ela ainda pode pôr... Oh! Ele foi... Ele levou uma porrada muito forte no olho aqui também. Se ferrou. Que isso, cara? Ele tá tentando saltar e levando porrada em duas mulheres, cara? Ó! Ó! Na boa. É o ditado que meu pai sempre falou. Vergonha é roubar e não poder carregar. Pô, que esse cara... Acabou de passar. Esse é vergonha mágica. Cara, entra pra roubar e não consegue carregar. Consegue pensar na vergonha mal que essa? Na boa, não dá. É verdade. Eu já fiz isso já com a moto. Sem querer, cara. Foi sem querer. Bati no cara da moto da frente. Pedi desculpa. Mas eu fiz sem querer. Vai, vai, vai. Caga na cabeça dele pra ele aprender. Chuta! Você machucou e se ferrou. Isso me lembra muito, cara, os sustos que eu dou na Andresa. Volta e meia, eu quero dar um susto. Porque a Andresa, cara, é muito gostoso de dar susto. É muito bom. Então você vai dar um susto nela. Só que às vezes ela dá um grito tão grande com o susto que tu fica muito assustado. Eu vou dar um susto nela e, cara, eu quase passo mal. Então esse é o meu momento de karma com ela. Que isso? Ah, mas você calma. O cara não foi zoar ninguém. Foi passar. Foi passar pelo lado. Parece que tá bem. Caraca, cara. Isso é muito vergonha. Olha a vergonha que esse cara tá passando, galera. Olha agora pra essa imagem frisada. Você acha que o cara tá passando ali... Olha o motorista, o bracinho do motorista ali. Se eu fosse ele, eu tentaria falar. Não, eu fiz propósito. Eu vim aqui realmente pra dar uma pausa. Aí voltei aqui. Meu pneu tá muito quente. Queria tirar um pouco ele do asfalto. Que vergonha, meu irmão. Que vergonha. Eu ficaria ali muito tempo. Fingindo que eu tô dormindo. É BR. BR tem muito, né? É BR, né? E dá um alívio, não dá? Fala a verdade. Você que tá vendo isso. Você não fica com alívio. O motorista tá ali ralando o dia inteiro, cara. Pra prestar um bom serviço. As pessoas fazem o cara parar, né? Atrapalha a vida de todo mundo que tá no ônibus. Pra fazer isso aqui e se dá mal. Cara, eu ia sentir um prazer. Fez meio dia. Eu, como passageiro, eu curti muito. Até que eu decidi jogar uma moedinha, talvez. Tão rindo. Mulher adora. Sempre que mulher se dá mal, ela ri. Eu não sei porquê. Já viu? Já percebeu, cara? Quando você vê uma mulher gordinha atravessando a rua. Eu não sei o que acontece. Todas atravessam rindo quando atravessam correndo. Sempre assim. Eu não sei porquê. O homem quando atravessa correndo, atravessa normal. A mulher sempre atravessa rindo. Acho bacana. Acho bom humor. Caraca, cara. Não acreditável. Ih, é gordinha, é gordinha. Pode ser melhor. Já tem um bônus, tem um bônus. Vamos tirar quem do campo. Vamos tirar quem do campo, vamos ver se tem um bônus. Um, uma, você tem que ir de espalda. Não, não. Não, não. Segue, segue. Não, não. Segue, segue, segue. 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 Nunca vai ficar. Ela botou a escada do lado, mano, ele até tinha tirado a escada, ele caiu direto na grama, cara, ele caiu quicando na escada, sacanagem, meu irmão. Conseguiram a falta, conseguiram a falta, é uma oportunidade. Puta, meu irmão, puta, putz grila, cara, isso é bonito demais de se ver no basquete. Eu não, olha, eu não sou muito fã de basquete não, cara, mas quando a gente vê um lance desse, é, porra, na boa, é de subir, né, cara, o sangue. Boa, boa, maneiro, cara, o link do vídeo tá aí na descrição, curti pra caramba esse vídeo, bacana ver esse tipo de vídeo com a galera. Lembrando, galera, ó, você manda os vídeos pra mim e as sugestões de temas de qualquer coisa no meu Twitter, ok? é, ptjordan100, o link tá aí na descrição, não esquece, quando você estiver lá, me segue lá no Instagram, ptjordan100, ou, e marca também, faz uma hashtag peter aqui, que a gente vai acabar vendo a produção, acabar vendo a produção é ótimo. Vai acabar vendo aí a sua sugestão e vai trazer aqui pra mim. Obrigado de verdade, tô voltando pra vocês. Se inscreve, rapaz, se inscreve nesse canal. Olha só, tá tudo mole, esse canal é maravilhoso, eu sou bonito, é um cenário, enfim. Abraço, fui! Tchau, 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 tchau.